Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer algo muito legal, muito divertido, que me enviaram e eu quis ver aqui junto com vocês, que é o que as crianças portuguesas acham do Brasil. Eu achei que vai ser um vídeo legal, então se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aqui um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que vai me deixar muitíssimo feliz. Então eu tô curiosa pra saber o que as crianças pensam de noite brasileira. Espero que sejam coisas boas. Então, vamos pro vídeo. Vamos ver, né gente? Porque eu recebo uns comentários assim bem complicados. Não é a Tchoa que esta música está tocando agora, né? A Patrícia está olhando pra ti com um ar assustado. No caso, é um programa de rádio. Sim, porque vamos ouvir os miúdos a falar sobre... Ah, afinal faz sentido, né? Agora bate palmas, obrigado. Bate palmas. Bate palmas aí, ó. Hoje falam os miúdos do Colégio Dom João de Castro de Oeiras e da Associação Cria Gente do Monte Abrão. E a propósito da eleição no Brasil, que vai acontecer no domingo, a pergunta é, conseguem falar português do Brasil? Melhor que eu, não é? Provavelmente. Vamos ouvir. E quando era bebê, eu não falava português, só que já não me lembro. Vocês sabem como é que os brasileiros falam? Eu sei, uma, suco, lá no Brasil, não é, faz favor, é, por favor. O que é que consegues dizer mais em português do Brasil? Fala em brasileiro, mas, mais cabeleireiro é ele. Brasil! Você tem que falar assim, não... No futebol, quando o Brasil faz um gol, aí o senhor que está narrando, ele faz Brasil! E sim, gente, a gente chama suco, não é sumo, é suco. Gerúndio. Ah, o João do... Mas hoje eu falo espanhol. Car... Só sei uma parte assim, cara. Cara? Não sei, ainda não aprendi o que é dizer. Mas sei dizer, cara. Já tive no... Cara, é tipo, rapaz, não sei, cara, não sei, tipo amigo também pode ser usado. No baixo eu vi uma ua, uma ua. Uma ua. Eu não sei falar de bobozinho! Brasileiro! Olá! 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 Eu não sei, então falo blá blá Legal! Legal! O que é isso aí? Quer dizer que é fixe Ai, cara, tá tudo bem Eu não sei falar de bobozinho ayer Sei dizer, você tá gozando com a minha cara? Olha, quer dizer o quê? Quer dizer que não goza com a minha cara Tá tudo bem, tá tudo só, é legal Uau! Como é que você sabe isso aí tudo, hein? É porque meu pai já tem a minha namorada brasileira Olá! Eu é que sei! Eu é que sei! Eu é que sei! Olá! Oi! Oi! E aí? Nossa, bom fim de semana, né? Que seja um bom fim de semana, precisamente! 5h21 na rádio comercial Gente, os pequenos, eu acho que assim As crianças, a gente deveria escutar mais as crianças Elas são muito, muito sábias Porque são uma página limpa, uma página em branco E elas vão aprendendo com os pouquinhos, com os exemplos e afim Eu tô muito feliz com o vídeo de hoje Eu realmente vi várias coisas na internet Sobre portugueses um pouco preocupados Porque seus filhos estavam falando brasileiro Então eu fiquei um pouco triste Eu acho que a maioria do pessoal do Brasil ficou um pouco chateada Porque existe brasileiro, existe português Então assim, nós falamos português também Mas isso não vem ao caso Porque no meu canal só há paz, só há amor, só há carinho E muita, mas muita admiração Então eu tô muito feliz com esse vídeo Muito feliz com os pequenos E vocês têm mais vídeos assim? Se você tiver, manda aqui pra me reagir Que eu vou reagir ao teu vídeo E se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar teu like De se inscrever no canal Que vai me deixar muito feliz Foi um vídeo mais curto Mas foi escolhido com muito carinho pra vocês E as diferenças do Brasil e Portugal Não são tão absurdas, mas sim existem Eu tava vendo uma pesquisa que fala que o nosso português aqui do Brasil É o português mais falado aí no século 16, vocês acreditam? Então, o Rio de Janeiro, por exemplo É um dos estados que falam português de Portugal É aquela forma de chiar É mais voltada pra Portugal do século 16 E tipo, eu fiquei muito admirada com isso Eu aconselho vocês a verem vídeos linguísticos Vídeos da história do português Eu acho que vai ser muito bom E porque aí a gente consegue entender as variações linguísticas De onde vem o nosso sotaque De onde vem a nossa mistura Como o Brasil acolheu essa língua Então, vamos dar uma enxudada Uma pesquisada Que aí a gente vai entender Quando a família real veio ao Brasil Ela ficou... Quando ela foi pro Rio de Janeiro Lá começou a se falar com esse chiado Só os cariocas sabem Que aqui a gente não tem esse chiado A gente fala assim A gente É agente Mas a gente fala agente Ou então Vai tu Ou tu sabes Não é tu sabes É você sabe Gente, se eu fosse ficar falando com vocês aqui Eu ia demorar tanto Pra terminar de falar todas as diferenças Ou tudo que a gente fala aqui No nosso sotaque nordestino Meu sotaque é o sotaque nordestino, né? Que é o sotaque mais... Mais puro, digamos assim Sem muitos enfeites Vamos falar assim Mas antes Tinha uma dificuldade enorme De a gente falar assim Tipo, era até meio vergonhoso Porque as pessoas mangavam Do sotaque nordestino Hoje em dia Com a globalização Com a televisão A gente já consegue ver Em vários lugares As pessoas falando com a gente Mas antes Meu Deus do céu Tipo, eu tenho meu canal Há muito tempo E no início O pessoal ficava Nossa, porque o sotaque dela é assim Eu ficava triste Porque eu não sabia Eu não entendia de fato Que tava acontecendo Eu era uma criança Mas, hoje em dia Eu já sei que o meu sotaque É lindo Que é gostoso E eu amo o meu sotaque Então assim Esse carinho já cresceu Dentro de mim A partir do momento Que eu fui pesquisar De onde vinha Como foi que surgiu Das lutas Das guerras De onde a gente saiu Como a gente chegou Até este momento Isso já me deixou mais feliz Então se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Que vai me deixar muito feliz E um beijo do céu Para vocês nos amores E como dizem as crianças Tchau Foi muito difícil gravar este vídeo Com vocês Tchau 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 Tchau